Bloco tradicional no Bitcoin Bom Dia, esse segundo bloco, é o das entrevistas. Estamos em contato já com a presidente do Cinde Lojas Caxias, a Idalice Manfini, já que hoje o comércio poderá atender, mesmo no feriado de Caravaggio. Presidente, bom dia. Obrigado por nos atender em pleno feriado. Bom dia, bom dia a todos. É sempre um prazer poder trazer informação e participar do quadro de vocês, das entrevistas. E hoje sim, dia do Caravaggio, e que imagem linda, maravilhosa, iluminada que vocês têm aí na tela da Nossa Senhora do Caravaggio. O dia está especial, só a época é que não nos deixa ficar mais próximo dela. Bem lembrado, um dia lindo desses, imagina a gente podendo ir caminhando a pé para o santuário. Pois é, mas é algo que a gente não vai poder fazer hoje, nem já no ano passado a gente pôde fazer. Mas eu sempre digo que a Nossa Senhora está na nossa alma, então se a gente não vai até ela, ela vem até nós. Mesmo a gente não indo até o Caravaggio, a gente está tendo ela sempre em nossa alma. Muito bem. Então, presidente, comércio pode abrir hoje, mas como é que é na prática? Tem que ter uma autorização no Cinde Lojas? Todo mundo vai poder abrir? Com um funcionário ou não? Explica para a gente. Bom, hoje o comércio está dentro da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, é um dia normal de trabalho, pode trabalhar. Hoje é considerado feriado, portanto tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Mas hoje pode ser ocupada a mão de obra de funcionários. Essa mão de obra precisa, ela tem duas maneiras de ser bonificada pelo trabalho no dia de hoje. O funcionário que é sindicalizado, ele ganha um bônus de R$ 138,00, sem direito à folga. Então, ele ganha esse valor, já que está sendo pago a folga junto, que ele teria direito à folga. Então, ele recebe esse bônus de R$ 138,00, sem direito à folga. Isso é para os funcionários que são sindicalizados no seu sindicato dos comerciários. E o funcionário que não é sindicalizado ganha a folga, então, pelo dia trabalhado, não ganha o valor em dinheiro. A carga horária hoje é de seis horas, então, o turno normalmente em Caxias do Sul, a prática é das 14h às 20h. E, sim, precisa ter autorização do CIN de lojas, que é o que representa todos os lojistas de Caxias do Sul e da região. Precisa ter essa autorização e um certificado que ele precisa ter exposto na sua loja quando abre hoje à tarde. dando, então, este aval para que ele possa abrir. Então, são detalhes que ele precisa estar a par, porque pode ter a comissão que passa nas lojas e verifica se está sendo feito esses detalhes para poder abrir. E, sim, hoje o comércio pode abrir nos shopping centers, nos centros comerciais, do comércio de rua, e a gente tem informação de muitos lojistas, inclusive do comércio de rua, que vão abrir no dia de hoje. Muito bem, então, presidente, está na conversa também conosco o nosso colega jornalista Cleberson Portela, também tem questionamentos. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Cleberson, tudo bem, e você? Tudo bem. Presidente, eu gostaria de ouvir da senhora. Nós sabemos que o momento é um momento de desafios, é um momento onde é necessário ter muita esperança, mas, claro, também muito foco no trabalho. E o Cinde Lojas, percebemos que essa atuação, junto aos lojistas aqui da nossa região, em orientar nesses dias difíceis, tem tido êxito. E eu gostaria de fazer a minha pergunta nesse sentido. Como tem sido esse desafio para vocês, em relação à ansiedade, em relação às adversidades causadas pela pandemia, e mesmo com a vacina, ainda falta muito ainda para que nós possamos ter aí algo muito próximo da normalidade que se fala antes da pandemia. Como que tem sido trabalhar com os lojistas, todos esses cenários que já aconteceram, e também de forma organizada, fazer com que essas orientações cheguem até eles? Bom, nós temos trabalhado desde o primeiro momento que se deu a pandemia, então isso foi lá em março do ano passado. O trabalho do Cinde Lojas, ele duplicou, porque é um trabalho bastante intenso que a gente precisa fazer junto aos órgãos públicos, tanto municipal quanto estadual, e junto à nossa federação. E sempre com o intuito de prestar ajuda ao nosso lojista. E nós, desde o momento que fechou o comércio, nós batalhamos e ainda batalhamos o tempo todo para que nós continuamos com o nosso comércio aberto como está hoje. A gente fez pesquisa também com os lojistas, com o consumidor final, e a gente percebeu que a contaminação do vírus não está no comércio, somente no comércio, né? Então, porque o comércio somente é fechado toda vez que dá um surto, uma nova cepa, é o comércio que é fechado. E agora com a administração mais centralizada para Caxias do Sul, e a gente conversou longamente, não por um período, dois, várias vezes com o nosso prefeito Adiló, e a gente tem esse canal aberto e ele também entende que a economia tem que andar junto com a saúde. Nós não podemos simplesmente fechar o comércio e esquecer da economia da nossa cidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho onde nós queremos o comércio aberto 365 dias por ano. O proprietário é que vai decidir se vai poder, se vai querer abrir ou não. E com a mão de obra de funcionário, nós temos hoje somente três dias que nós não podemos ocupar a mão de obra de funcionário. Nós temos um lojista que agora está entendendo melhor a gravidade da pandemia. E o nosso apelo sempre é os cuidados para que não aumente a propagação do vírus. Então, esses cuidados é de cada um de nós. Nós só vamos manter as nossas lojas abertas se todo mundo cuidar, se todo mundo se cuidar e cuidar do outro. Então, hoje, com os novos protocolos, quando o governador passou a administração para Caxias do Sul, nós temos algumas coisas que são um pouco mais restritas. Por exemplo, não podemos ter no comércio mais amostras de maquiagem, não podemos ter cremes. Isso nada pode... Presidente, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta nesse sentido. Com o novo sistema de monitoramento aqui em Caxias do Sul, tem mudanças nas regras? Ou como é que fica a questão dos provadores e dos cosméticos? Estabelecimentos que têm isso. Na prática, mesmo, é algo bem que interessa, né? Pode provar roupa, não pode? É, então, como eu estava falando, nos cosméticos e nos perfumes não pode mais ter aquela amostra que sempre tinha um mostruário para te ver o batom, para te ver a cor da pele, da base, da sombra. Isso nada pode mais. Não existe mais amostruário que o cliente pode ir lá e escolher. Quanto à prova de roupa, também mudou algumas coisas. A prova de roupa, antes de ir para o provador, ele precisa ser higienizado com álcool gel 70 ou qualquer outro produto que tenha a mesma eficácia que o álcool gel 70. O cliente, ele precisa, obrigatoriamente, entrar no provador de máscara, não pode fazer aglomeração e precisa ter álcool gel para esse cliente que sai do provador. Logo em seguida, na saída do provador, ele precisa também ter o álcool gel à disposição para ele ter, né? Para passar nas mãos. E o provador, novamente, higienizado. Então, essas são as regras muito importantes para o provador. Elas não são impossíveis, mas elas têm que ter esse cuidado e tem que ter esse olhar a cada cliente que entra no provador. Então, e também dentro das lojas, nós temos agora um distanciamento entre cliente e funcionários de seis metros. Anteriormente, era de oito metros. Agora, é de seis metros entre cada pessoa. E também, a aglomeração no caixa não pode existir. Temos que fazer a fila com distanciamento de dois metros para cada um. Muito bem. Portela tem mais um questionamento. Certo, Márcio. Presidente, Dalice, também gostaria de saber se o Cinde Lojas conta com algum número em relação a esse impacto da pandemia no ano de 2021. Alguma projeção de como está a economia no comércio? Bom, o mês de março, que a gente teve que fechar novamente três semanas, a gente perde aí um faturamento do lojista que é considerado não essencial na faixa de 4 milhões diário. Isso em faturamento. Então, a nossa perda é isso, se você considerar 21 dias fechado. E não é só os dias fechados, mas é também a falta de confiança do consumidor de sair de casa e de transitar pelas ruas logo após esse fechamento. Isso precisa ir de oito, dez, quinze dias para ele de novo se acostumar que o comércio está aberto e que ele pode vir com segurança. Então, a perda do comércio é bastante grande. Tem os números aí que saíram agora na semana passada. Até março, a perda do comércio está em negativo 20%, 28%. Mas isso considerando todo o comércio. Se você e nós não temos essa pesquisa onde abrange somente o comércio não essencial, mas a perda é bem maior do que esses 20 e poucos por cento aí que apareceu como a pesquisa geral do comércio de Caxias do Sul. Falando em pesquisa, presidente, a Fê Comércio aponta que 54,5% dos entrevistados de uma pesquisa realizadas irão comprar presentes no dia dos namorados. Qual a expectativa aqui em Caxias para essa data que se aproxima? Bom, essa pesquisa se deu também na nossa cidade. A Fê Comércio sempre realiza essas pesquisas, essas datas do comércio, essas datas festivas do comércio. E a próxima data agora é o dia dos namorados. E essa pesquisa, então, incluiu Caxias do Sul, incluiu Pelota, Santa Maria e Juí. Tem várias cidades que foram contempladas nessa pesquisa. E Caxias do Sul, sim, mais da metade vão dar presente para o dia dos namorados. Mas o índice baixou do ano passado para esse ano. O ano passado era 64 e esse ano é 50 e poucos por cento. Também nós temos que levar em conta que o dia dos namorados nós vamos ter um feriado bastante importante na semana que vem, que é o Corpus Christi, dia 2 de junho. E isso vai acelerar as vendas naquele final de semana, porque sendo um feriado na quinta e o comércio vai poder atender, a gente praticamente emenda quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a gente espera aí com otimismo que esse número talvez seja um pouco maior de quem vai dar presente para o seu amor aí no dia dos namorados. E a gente espera uma data que vá movimentar o comércio. Um pouco diferente do dia de hoje, porque hoje não é considerado uma data comercial, é uma data religiosa da nossa região, somente Caxias, Farroupilha e Canela, que é feriado. Mas mesmo assim, sempre que tem um feriado onde a indústria para, onde muitos serviços param, o comércio tem um fluxo maior de clientes. E tem um fluxo maior de clientes, porque normalmente a pessoa que vá hoje às compras, ela está de folga do seu trabalho. Então, ela aproveita esse tempo, esse feriado, para fazer as suas compras. Então, sempre um feriado ou uma data festiva movimenta mais o comércio do que um dia normal. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, mas voltando para o início da nossa conversa, a presidente Idali estava me contando, não tem nenhuma história especial, assim, em relação à Romaria, mas é devota de Nossa Senhora de Caravaggio. Sim, eu sou devota. Há muitos, muitos anos, eu frequento lá o santuário da Nossa Senhora do Caravaggio. Eu, por muitos anos, eu fiz a Romaria dos motoqueiros, junto com o meu marido, Eu acabei de perguntar para o Padre Ginei Fronzo se dava para ir ganhar a bênção de moto. Hoje, ele disse que dá também. E tem o drive de café, né? Porque eu também tenho moto. Então, por muitos anos, eu fui de carona na moto, né? E fomos lá festejar, quando dava ali 20 mil motoqueiros, era muito bonito de ir, né? E de passar o domingo lá. Também já fiz o trajeto a pé, também dá para fazer numa boa, sem problemas. E também de carro. Então, eu vou, sempre que eu posso, eu vou na Romaria do Caravaggio, sou devota à Nossa Senhora do Caravaggio. E a gente precisa, sim, ter a fé. Independente de quem você tem essa fé, mas precisa ter. É o que movimenta a nossa vida, é o que nos leva para frente, né? Esse ano está restrito, né? Não dá para ir de maneira alguma, né? As missas também estão restritas. Mas, né? A gente sempre carrega a Nossa Senhora no coração e na alma de cada um. E eu só olhando essa imagem iluminada que nós temos nesse momento, já dá um alento, já dá, né? aquilo que a gente precisa em cada um de nós. Muito bem, presidente do Sindy Lojas Caxias, Idalice Manchini, muito obrigado novamente por essa entrevista, por nos atender nesse feriado de Nossa Senhora de Caravaggio. Ok, muito obrigada. E é sempre um prazer poder participar com vocês, né? Desse programa. Parabéns também pela pauta, pelo programa em si, pela maneira de conduzir o programa. Muito obrigado, agradecemos. Presidente do Sindy Lojas Idalice Manchini, uma excelente quarta-feira, excelente feriado para você. Até mais. Muito obrigada, igualmente. Obrigada, pessoal.